O cruzamento da Rua do Comércio com a Avenida Perimetral em Campinas pode até parecer tranquilo, mas basta alguns minutos parado aqui. Acabou de acontecer aqui um acidente e todos os dias pode passar aqui que tem acidente aqui, ó. É certo. O cruzamento é um ponto crítico do bairro e ficou sem sinalização por 20 dias. Nesse período foram vários acidentes. O Carlos é dono desse imóvel bem na esquina. Ele até colocou essas barreiras de tanto ter que gastar para reconstruir as paredes. O fluxo é grande e a velocidade que eles desempenham também é grande. Então os acidentes todos são fatais. Nesta terça-feira, os moradores acordaram com a sinalização horizontal novinha. É que a Rua do Comércio havia passado por recapiamento. A empresa que faz o recapiamento da cidade, ele vem fazendo a fresagem, tira todo o asfalto antigo, vem fazendo a capa asfáltica. Depois que ele faz a capa asfáltica, ele respeita aí uma semana de tempo de cura dessa capa, passa a pigmentação asfáltica, que é essa lama asfáltica, para fazer a hipermeabilização. Depois que passa essa pigmentação, nós da Secretaria Municipal de Mobilidade, entra com a sinalização viária depois de 14 dias. Por que 14 dias? 14 dias é o tempo de cura do asfalto para receber a sinalização. Nos cruzamentos sem sinalização, horizontal ou vertical, a preferência é sempre do motorista que está trafegando na via de maior fluxo. Mas na dúvida, é sempre bom parar antes de atravessar em qualquer circunstância. No cruzamento em Campinas, o Carlos sugere uma lombada eletrônica ou até semáforo. Ferramentas que podem ser utilizadas para diminuir o número de acidentes. Estou saindo daqui justamente com os moradores, com vocês da TV Record, o qual a gente agradece, fazendo o compromisso de abrir um novo estudo para ver o que podemos fazer. Que seja um dispositivo de segurança, que seja uma lombada eletrônica para diminuir a velocidade do condutor, que seja até mesmo a questão semafórica de estar colocando semáforos aqui no cruzamento. Pode ter certeza que a nossa secretaria vai estar logo em breve dando resposta aqui o que fazer com relação a esse cruzamento. Existe um sinal de alerta no cruzamento, mas está desligado. A Secretaria de Mobilidade prometeu religar o equipamento. Mas além de sinalização, é necessário que o motorista respeite as leis de trânsito. Eu acho que a população que dirige aí tem que ter mais consciência, procurar prestar um pouco mais de atenção para evitar acidentes, né? Porque é a vida da gente que está em jogo, né?